Jogos de mundo aberto como Watch Dogs 2 e Dying Light fizeram muito sucesso no Playstation 4 e pensando nesses jogos que fizeram bastante sucesso, hoje eu trouxe para vocês os melhores jogos de mundo aberto para Playstation 4. E como eu não poderia começar com um game muito top, vamos falar do Final Fantasy XV. A gente esperou pelo que parece uma eternidade para esse game e quando finalmente chegou foi bem. Foi bom, mas certamente não foi incrível. Alguns fãs gostam muito mais do que outros e somos da opinião que é um jogo divertido, mas às vezes profundamente falho. O game tem um mundo aberto atmosférico e a estrutura de viagem é única e envolvente. Também é importante notar que o XV melhorou significativamente com a Royal Edition, que reuniu todas as atualizações gratuitas e DLC em um único pacote, proporcionando uma experiência muito melhor. A fórmula de mundo aberto da Ubisoft se desgasta um pouco em Far Cry 5, mas ainda há muita diversão neste game. A história aborda alguns temas interessantes e tem um ou outros momentos memoráveis. Enquanto a jogabilidade, muitas vezes caótica pode ser viciante se você conseguir ignorar a repetição. Sendo o primeiro game da EA em remasterização, temos aqui o retorno de um dos reis das corridas de arcade. Burnout Paradise estava à frente do seu tempo no Playstation 3 em muitos aspectos e esta remasterização prova isso. Seus visuais atualizados parecem bons, as corridas de mundo aberto estão mais rápidas do que nunca e os recursos online inovadores ainda são melhores do que a maioria dos games de hoje. Parkour e matança de zumbis andam de mãos dadas em Dying Light, um título pós-apocalíptico de mundo aberto que oferece uma intensa jogabilidade de sobrevivência em primeira pessoa. No game você conquistará os telhados de Aham como um mestre do parkour ou correrá para salvar sua vida enquanto o emocionante dia e noite transforma você de predador em presa. Fallout 4 Fallout 4 pode ser considerado deficiente no departamento de RPG, mas o ciclo do jogo é absolutamente excelente. A Boston pós-apocalíptica cria um cenário de mundo aberto especialmente denso, repleto de todos os tipos de segredos e inimigos irradiados. Enquanto isso, o uso de armas melhoradas permite que o combate se destaque, deixando de lado algumas questões técnicas e algumas histórias idiotas. Então com isso, Fallout 4 pode mantê-lo ocupado por centenas de horas. Se você tiver a ideia de experimentar a série Watch Dogs, basta jogar Watch Dogs 2 e seguir em frente com sua vida. Sendo de longe a melhor entrada da série, aqui temos uma abordagem muito mais alegre aos conceitos de hacking, com dispositivos divertidos para usar e um excelente design de missão para deixá-los prosperar. Marcus Holloway é um protagonista significativamente melhor do que o ED&P Se-Do original, e sua equipe é aquela que você aprenderá a amar. A Sucker Punch A Sucker Punch continua sua popular série de super-heróis com o novo protagonista em Infamous Second Son. Levando a ação do mundo aberto para Seattle, você joga como Delsin, um cara com a incrível capacidade de absorver os poderes de outros super-humanos. Isso lhe dá muito mais habilidade para você lutar e se locomover conforme você avança, ganhando habilidades em comuns baseadas em fumaça, neon digital e muito mais. Explorar a cidade é ótimo e o combate é divertido e variado, e é muito bom jogar esse jogo no PlayStation 4. Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey é muito mais um RPG de mundo aberto do que um título tradicional de Assassin's Creed. Segundo a parcela da trilogia de mundo aberto da série, esta antiga aventura grega pode ignorar muito do design do jogo que definiu os seus antecessores, mas não há como negar que seus sistemas de RPG interligados proporcionam uma experiência bem envolvente. Subir de nível com sacos, árvores de habilidades e elementos aleatórios como mercenários e caçadores de recompensa desempenham um papel importante em um mapa gigantesco. 2. Middle-Earth Shadow of Mordor Esse game é pouco falado hoje em dia, mas Middle-Earth Shadow of Mordor era um jogo inegavelmente inovador quando foi lançado em 2014. O seu sistema chamado Nemesis permitiu uma narrativa impressionantemente dinâmica, à medida que os orcs feios formavam todos os tipos de relacionamentos com o personagem principal, Talion. 3. O PS Vita e o PSP Depois de vários anos trabalhando em dispositivos portáteis como o PS Vita e o PSP, a Band Studios marcou seu retorno aos consoles com sua ambiciosa aventura de mundo aberto, Days Gone. Situada em um mundo, pós-apocalíptico, o motociclista do jogo se destaca da multidão, já que suas duas rodas se tornam seu santuário em um ambiente extremamente hostil. Um grande foco na história e uma tecnologia impressionante que permitiram ao desenvolvedor tornar esse game um favorito cut entre os fãs do PS4. 3. Dark-Earth Shadow of Mordor Pela primeira vez na série principal da SEGA, Kazuma Kiryu é destituído de suas funções como protagonista, sendo substituído pelo extremamente cativante Ishiban Kazuga e seu grupo de personagens malucos. Embora a aventura ainda tenha uma história ligada a entradas anteriores, Like a Dragon é uma espécie de renascimento e é uma diversão fantástica. 4. O PSP Determinar o quão bom é Metal Gear Solid V The Phantom Pain realmente depende do tipo de pessoa a quem você pergunta. Os fanáticos de mundo aberto afirmam que é um dos melhores jogos do gênero, com um imenso mapa que te permite criar planos de infiltração e fuga. 4. Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus é realmente um dos melhores jogos do Playstation, e este remake do PS4 apresenta-o da melhor maneira possível. O game é situado em um mundo aberto árido e desprovido de quase toda a vida, e você deve se aventurar e matar vários colossus que vagam pacificamente pela terra. Cada um desses encontros com os colossus é um puzzle em si, e cada um deles parece confrontos épicos graças a incrível animação e música. 5. O PSP Adam Wing pode não estar no seu máximo no PS4, mas isso não prejudica sua jornada pelas terras proibidas. De longe o melhor jogo da From Software até agora, o desenvolvedor expandiu a fórmula Souls com um cenário de mundo aberto que quase parece ser 3 vezes maior do que qualquer jogo da saga Souls. Com centenas de locais para explorar e vários chefes para vencer, Adam Wing é uma homenagem aos fãs de Dark Souls. 6. O PSP Um jogo tão popular que existe há três gerações de consoles, o sucesso comercial imparável de GTA V fez de Los Santos um jogo de mundo aberto mais icônico já feito. Sua ambiciosa campanha estrelada pelo pessimista gangster de meia idade Michael, pelo Franklin e pelo psicopata travel, está repleto de momentos memoráveis, incluindo um assalto a banco e um assalto a uma joalheria. 7. O PSP Um jogo de RPG com ação melhor do que a maioria dos jogos de tiro, a herança da Guerrilha Games com jogos de tiro em primeira pessoa, pode significar que a considerável lista de missões jurais no Zero Dawn é realmente cheia de ação e diversão. A verdade surpresa aqui, porém, é a riqueza de mundo pós-apocalíptico que a protagonista Eloy habita. Esta é uma história de ficção científica ambientada em um cenário tribal e combina esses temas com maestria. 8. Insomniac A Insomniac teve um grande trabalho pela frente com este game, mas o resultado final é um imenso sucesso. Essa aventura para a Playstation 4 acerta quase todos os aspectos do super-herói. O balanço de terra é incrível, o combate é fluido e o elenco de personagens é forte em todos os aspectos. O estúdio não tem medo de misturar as coisas da história original, e é ainda melhor pegando o que sabemos sobre a aranha e transformando-o em algo familiar, mas totalmente novo. 9. Real Dead Redemption Uma obra-prima moderna e um dos melhores jogos de todos os tempos da Rockstar, Real Dead Redemption 2 eleva o nível do design de mundo aberto. Como se não bastasse, também possui uma das histórias mais bem contadas dos games, rechada de personagens, momentos e missões memoráveis. Inacreditavelmente polido e absurdamente detalhado, ele rivaliza com o que há de melhor da Naughty Dog em sua obsessão pela excelência. 10. Sucker Punch A Sucker Punch criou um dos melhores jogos de mundo aberto para Playstation 4 com Ghost of Tsushima. Essa é uma aventura extremamente atmosférica que conta a história de um samurai caído chamado Jin Sakai, reforçada com um combate habilidoso e imensamente satisfatório em uma história dramática. Com isso, Ghost of Tsushima desperta-se do Playstation 4 em grande estilo. 10. E por último temos Doide 3. Esse é um jogo pelo qual todo RPG será avaliado daqui pra frente, e eu acho que ele não será derrotado por muito tempo. Usando seu vasto mundo aberto como um cenário chocantemente bem realizado, em vez de um mapa que abriga uma quantidade tediosa de objetivos secundários, a obra-prima da CD Projekt Red é totalmente matadora e sem preenchimento. As missões secundárias são tão detalhadas quanto a história principal e suas escolhas podem ser consequências graves. Por fim galera, eu gostaria que você comentasse qual jogo desse vídeo você vai jogar, qual você gostou, e qual é o melhor jogo de mundo aberto que você jogou. Comente aí e aproveita para deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para nos acompanhar e ative o sininho pois postamos vídeos aqui todas as semanas e você vai querer assistir. No mais é isso, meu nome é Matheus e muito obrigado por terem me aguentado até aqui. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau!